Fala galera dos Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, e mano, saiu o novo Warzone Mobile Lite, será mesmo? Pelo menos é o que muitos de vocês estão dizendo com o Combat Zone, que é o que a gente vai testar aqui no vídeo de hoje, tá? Será que ele tá melhor do que os concorrentes que tem esse propósito? Do que o Bloodstrike, por exemplo? Será que ele tá melhor do que o Warzone Mobile, como muitos falaram? Rapaz, bora testar, vou dar play aqui e já volto. Eita, que deu um lag brabo agora. Olha, Combat Zone, Operation Alpha Bravo. Essa introdução, cara, é muito similar, né? Não tem como negar isso. Tô gravando a gameplay pra vocês em 2K, 60fps, tá? Com a placa de captura, então o desempenho do celular, teoricamente, não pode ser afetado pelo desempenho do jogo. Porque o jogo é o leve, poxa, querendo ou não, né? O propósito dele é ele ser um jogo leve, ser uma versão light, digamos assim, do Warzone, né? Mas bora lá, já pode pôr lá? Já pode, maravilha. Vejam as variações de FPS, tá? 53, 57, tá aceitável. Pelo menos por enquanto, né? Agora, ontem à noite eu joguei uma partida que meu amigo morri. Morri, morri. Ué, o que é isso aqui? Não faço ideia, dinheiro? É que é porta? Não faço ideia. Opa, o Vectorzinha braba. Caramba, é muito... Caraca, é muito louco, irmão. Eita. Pera aí, o maluco tá aqui dentro? É, já foi pro espaço já. Mas você vê o FPS, tá? Fica de olho no FPS. Não, quero pegar, quero pegar a Vector, poxa. Ah, não, é Mach 10. Double Mach 10, irmão. Agora, eu não tenho como ficar com duas armas na mão, é isso mesmo? Ah, Bug Station, maravilha. Ó, lá no canto superior esquerdo dá pra você... Eita. Vou pegar esse maluco aqui. Ou será que não? Peguei. É impressão minha ou não tem como ficar com duas armas, cara? Porque quando eu pego uma, some a outra, tá ligado? Ou eu que tô maluco? Provavelmente eu que tô maluco, né? Vou atacar... Eita, não. Muda. Já foi. Caiu fedendo. Possivelmente muitos desses aqui são bots, né? Não tem nem como ir contra isso. Deixa eu ver. É sério, eu não? Que não pode ficar com duas armas principais na mão? Ó, M4. Ó. Cara, eu que tô sendo burro, não é possível, mano. Que não pode ficar com duas armas, deve poder, né? E o desempenho, misericórdia, tá? 36 FPS. Vou colocar aqui o celular no modo turbo, inclusive. No modo beast, que aí agora melhorou, né? Pô, aumentando também o... Tudo que o celular pode entregar e fica fácil, né? Mas não deveria precisar disso, não, cara. Porque o Blood Strike, por exemplo, não precisa, né? E aí, foi de ralo, maravilha. Foi de ralo também, maravilha. Eu vou fazer recorde de kill aqui nessa parada, né? Foi de ralo. Eita, eita, eita. Calma, 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 calma. Atiraram em mim, tá? É aquele maluco ali. Mano, tá sem giroscópio, irmão. Então, tenham paciência comigo, tá? Meu amigo. Já matei oito caras, tá? Já matei oito marmanjo. Bot? Possivelmente. Mas matei, que se dane. Mano. Minha sensibilidade. Tá uma porcaria. Tem que ficar atirando feito bot, pô. Não tem como não. Ó, aqui tem uma mira... Ah, eu ia pegar a K, mano. Ia pegar a K pela mira longa. Agora, Amaral. Eu acho zoado, por exemplo. Você ter que atirar na caixa. Pra aí sim, você abrir a caixa, cara. Tipo assim, deveria ser. Chegou na caixa, acabou, se feio. Acabou, tá ligado? Mas tudo bem. M4, só que com skin. Bora ver. Também tá personalizadinho, ó. Tá, teoricamente, né? Vou comprar um drop. Ó, se você chegar perto da caixa, ela não abre, cara. Ó, agora se você atirar, ela abre. Eu acho zoado, tá? Agora, eu sou maluco... Ah, aqui é pra inspecionar. É sério que não pode pegar arma, poxa? Tipo assim, você só pode ficar com uma pistola aí com arma. Não tem como, tá ligado? Ó, eu vou comprar um drop de loadout. Aí você escolhe o loadout e compra. É um? Maravilha, é um. Aí, sei lá, aí comprou. Tá ligado? Não cai nada do céu. Você não ganha, tipo, um sinalizador pra poder jogar aí e cair o drop do céu. Não é tão complexo nesse nível, não, tá? Eita. Hoje não. Hoje não. Mas sensibilidade é uma porcaria. Jesus Cristo. Ah, essa M4 aqui tá com arma, tá? Ô, tá com mira, caramba. Que tá com arma aqui? No sentido de ser uma cópia do Warzone, ele é, mano. Não tem como. Tem até a placa, poxa. A placa, o layout do... De gameplay, do HUD, de tudo. É idêntico, tá ligado? E aqui tá, ó. Vou dar uma expansionada. Cadê eu botar um aqui? Ó. Uma expansionada. Pelo menos a inspeção de arma é diferente, né? Não é aquela mesma animação de expansionar a arma e tal. Opa, tem drop? Esse aqui é o drop? É só atirar no drop? É isso? Não sei como é que funciona, cara. Não tem botão, tá ligado? Será que é só de enfeite mesmo? Deve ser só de enfeite, né? Ó. Teoricamente, eu tenho um granada. Como que acessa a granada? Nunca saberei, irmão. Opa, tem cara aqui. Pô, na moral. Uma hora dessa eu vou querer morrer só pra ver. Ah, e todos os caras usam uma pistola mesmo, ó. Parece que não pode usar duas armas, tipo assim, principais, tá ligado? Duas ARs, um AR e um Sniper. Isso é zoado, mano. Mas na moral, pera aí, pera aí, pera aí. Essa música que fica de fundo atrapalha pra caramba, irmão. Não tem como não. Peraí, música. É aqui? É aqui. Tipo assim, uma musiquinha enquanto você tá entrando no lobby. Uma musiquinha enquanto você tá começando a partida. Beleza, agora durante toda a partida é... Tenso, né? Principalmente pra um jogo que você tem que ficar ouvindo o tempo todo. Ó, vai ter um drop de loadout ali, ó. Ou já caiu, na verdade. Mas, enfim, eu ia falar que eu ia me deixar morrer. Opa, dinheiro aí sim. Me deixar morrer pra... Mostrar pra vocês o... Agulag, poxa. Só tem 21 caras. Não tô achando ninguém. O drop de loadout era onde, pô? Opa, o carinha ali. Esse cara aqui é player, tá? Parece ser, pelo menos. Ou será que não? Mano, sensibilidade horrível, cara. Jesus Cristo, cara. E tipo assim, mesmo o celular no modo brabo aqui. Lembrando, tô jogando no Legion Y90 com Snapdragon 8G1 e 12GB de RAM. Ainda assim, ó a queda de FPS. 44 FPS. Ó, o gajo tá vindo aqui, cedane. O cara sumiu. O cara tá um gostado de sumiço, pô. Ou morreu no gás, sei lá. Que dava o que aconteceu. Será que ainda pode ter agulag? Eu queria pegar, por exemplo, a granada aqui pra me matar. Só que eu não sei como é que pega. Ah, você... Deixa eu ver. Só pressionar? Não. Você pressiona. Você consegue saber munição. Eita. Vai, me mate. Vai. Tá vendo que você não me mata? Você é ruim. Ah, tá. Ué, eu vou respawnar? Ué. Não era pra ir pra agulag não, poxa? Era pra ir pra agulag, né? Mas tudo bem. Pô, puxar pistola, pô, pra lidar com o cara. Pensando que o cara ia me matar. Ia poder pegar... Ir pra agulag, mostrar pra vocês como é que tá funcionando. A agulag tá muito similar, tá? Com a agulag do... Do Warzone. Olha isso aqui. Ah, poxa, doido. Aparentemente tem esses jumps aqui, ó. Eu já tomei um susto uma vez. Eu até achei que era bug, tá ligado? Mas eu acho que é esse jump aqui, ó. Tá indo assim? É proposital. Olha lá, ó. Se ligue. É bugado? É bugado. Mas funciona entre aços, vai. O que é engraçado? É que na primeira partida que eu joguei, eu pensei... Caramba, o jogo não tem arma nenhuma, maluco, nos locais. Só que era essas caixas que você tem que dar soco ou atirar. Tipo, essas caixas aqui, tá ligado? Aí eu chegava perto das caixas, não abria. Eu ficava sem saber o que fazer. E saia correndo, pô. Aí, coincidentemente, em uma partida eu fui lá. Consegui quebrar. Aí eu vi que tinha que quebrar. Agora eu vou tirar o celular do modo brabo. Vou botar no modo normal, balanceado. Pra ver como é que tá o FPS, tá? Porque muitos de vocês não tem um celular gamer que pode ajustar essas questões aí. E vai querer saber como que tá o desempenho, né? E aí está o resultado, pô. Eu acho que tá desativado também o turbo fan, né? Aí isso me complica, né? Porque meu celular... Ó, até melhorou o desempenho um pouquinho. Aqui meu celular, rapaziada. Ele tem duas fãs, tá? Duas ventoinhas dentro dele mesmo. Poxa, o maluco aqui. E essas ventoinhas, obviamente, ajudam na questão de resfriamento, né? E se ajudam no resfriamento, automaticamente também ajuda na questão do desempenho, né? E tava desligado as fãs e tudo mais. Mas agora deu uma certa estabilizada melhor, né? De qualquer maneira, nem todo celular de vocês vai ter fã também, né? Não vai ter ventoinha pra poder ajudar no resfriamento. É só o ventilador brabo mesmo do lado. Ela ajuda o Milde. Então, né? Tudo que é tipo de teste aí tá sendo feito pra vocês. Já foram 14 kills, só falta 4, mano. Ué, caramba! Como é que eu joguei isso aqui, cara? Ah, era lá em cima, pô. Era lá em cima. Ah, agora que eu vim sacar, pô. O botão que tá do lado da mira, tá ligado? Ó, aqui dá coronhada, beleza. Caraca, eu fui burrão agora, mano. Meu amigo. Pô, 2, 1, aqui, 10. Deve ser boa, hein? Mas se serve pra longa, outra parada. Bust station. Não tem nem como comprar o Wavy, né? Self-revive. Comprar self-revive. Que se dane. Mas também não tem... Wavy não tem nada pra poder saber onde é que os caras estão. Ó, o jump. Ó, o jump. Ó, o jump. Ó, o jump. Eita, doido. Eita. Puxa, caramba. Ó lá. Opa. Ai, cai, cai, cai. O maluco tá aqui dentro, que ele não sai daqui dentro por nada, filho. Ele deve estar lá em cima. Ah, irmão. Vai, 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 vai. Ó o self-revive fazendo uma ajuda aqui. Não, 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 aqui não. Aqui dentro, poxa. Ah, eu tô de sacanagem, mano. Mas na moral, minha sensibilidade tá horrível, cara. Sensibilidade tá horrível. Ah, e detalhe, tá? O gráfico que vocês viram tava no ultra, né? Mas é isso aí, rapaziada. No final das contas, o Warzone Mobile Lite não é lá tão light assim, né? É um jogo que copia o Warzone em muitos aspectos, animações, até a própria proposta em tudo, na verdade, né? Até as missões diárias ficam ali expostas do que a gente tem que fazer na partida e tudo mais. Todo o layout do jogo e tal. Mas não é tão light assim no quesito desempenho, né? É um celular com Snapdragon 8 Gen 1 rodando o jogo com quedas absurdas de FPS. Mas é isso aí. Isso mais um vídeo do canal. Tão jogando? Não tão? Deixa o feedback aqui abaixo, tá? É isso aí. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Valeu.